Olá! Tudo bom? Hoje eu vou preparar aqui para você uma receita maravilhosa, que serve para o seu jantar, serve para o almoço e, inclusive, você pode servir em festas, em jantares, em alguma ocasião especial. Você vai amar, com certeza. Ela é muito barata, muito fácil de fazer, super rápida, econômica, rende muito. Você não vai querer perder, fica aí comigo até o final que você vai adorar. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Se você conhece alguém que busca mais receitas saudáveis, econômicas e fáceis, compartilhe esse vídeo. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu mais quero aqui com o canal. A base dessa nossa receita vai ser o arroz integral. Eu já cozinhei o meu arroz integral, muito. Você está vendo, pela consistência dele, que ele está, como a gente chama, como se a gente já estivesse quase passando, está vendo? Não está errado, é isso mesmo. Se você ainda tiver sobra de arroz que você usou aí na sua casa, às vezes a gente fica com aquele arroz na geladeira, que não sabe muito o que fazer, é uma ótima opção de dar uma turbinada nele e fazer uma receita bem gostosa. O arroz integral, eu estou usando ele aqui, porque ele tem mais fibras que o arroz branco, aquele arroz polido, que a gente está acostumado a consumir no dia a dia. Então ele acaba sendo mais saudável, não só pela questão de diminuir o índice glicêmico, a velocidade de absorção, mas também porque ele ajuda muito quem tem constipação, quem é precisa de mais fibras na alimentação. Junto com esse arroz eu vou acrescentar 1 ovo, e é bom que a gente, dessa forma, acrescenta gorduras e proteínas e diminui mais o índice glicêmico ainda, e vou colocar a salsinha. A salsinha é excelente, porque ela ajuda muito a desinchar, diminuir o excesso de líquido no nosso corpo, da mesma forma que a páprica também faz isso, ela relaxa os vasos sanguíneos. E a páprica também é uma ultra fonte de vitamina A, vitamina A é muito importante para os nossos olhos, a páprica é um potente antioxidante, muito bom para a nossa saúde de uma maneira geral. E vou botar um pouquinho de sal só, para dar uma temperadinha. A primeira coisa que eu vou fazer é bater isso aqui, eu já volto com você. Gente, eu já estou enchendo aqui as minhas forminhas, mas lembrei de te mostrar o ponto dessa massa, para quando você fizer aí na sua casa, você ver como ficou. O ponto é esse, ela fica molinha mesmo, que fica até mais fácil para a gente forrar a forminha dessa forma. Eu estou usando aqui uma forminha, tipo forminha de empada, como você está vendo. Se você tiver aquelas formas lindas, tipo de cupcake, é uma ótima, você pode usar também, sem problema. Faz que nem eu estou fazendo assim, olha, deixa um pouquinho de um buraquinho aqui no meio, uma concavidade, para você depois botar o seu recheio, porque afinal de contas isso vai ficar melhor ainda. Vou terminar de encher aqui, e a gente já já recheia isso tudo junto. Voltando aqui, olha como ficou o meio dessa minha massa, tem que estar para baixo, tá gente? Não esquece de fazer isso aí, senão não vai ter onde você botar o seu recheio. Vamos colocar aqui então um pouquinho de cebola, que eu amo, adoro e acho que combina super bem com esse tipo de receita. Divide aí a quantidade de cebola igualmente. Aqui renderam 8 unidades, dependendo da forminha que você tem, pode render mais ou menos, né? Da grossura que você faz, enfim... E se lembra que se você tiver aquelas forminhas de cupcake, também é uma boa para você botar. Vou tirar isso daqui, porque isso vai ao forno, senão vai me dar um cheiro de queimado e eu vou achar que está pronto antes da hora. E aqui eu tenho o queijo mussarela picadinho, se você quiser usar outro queijo da sua preferência, queijo cottage, queijo ricota ou queijo que você já tiver aí na sua casa, também vai super bem. Agora a gente vai levar ao forno a mais ou menos uns 200 graus. Na volta eu te falo quantos minutos ficou e eu te dou algumas outras dicas com relação a essa receita maravilhosa. Tirei agora do forno as minhas tortinhas de cebola, vou te mostrar aqui como elas ficaram, vou passar para um pratinho. Olha só, gente, a consistência dela está em superfácil da forma, ó. Parece até que eu botei farinha, olha como ela está macia... Macia não, está crocante, por dentro o recheio está molinho porque tem queijo. Mas ela está realmente super crocantezinha aqui. O cheiro está uma maravilha, gente, cheiro de cebola com queijo, né, quem não gosta? É uma ótima opção para a gente em festinhas, enfim, né, às vezes um almoço de família, a gente quer fazer uma coisa diferente, que pareça que a gente teve muito trabalho sem ter. Então, essa é uma boa opção. Prontinho. Recapitulando, elas ficaram no forno mais ou menos 200 graus, por uns 15 a 20 minutos. Se você quiser que elas fiquem mais douradas, deixa elas mais tempo no forno, porque aí você vai ter elas mais douradinhas, mais gratinadinhas. Gente, como você prefere comer aí na sua casa? Me conta, vou adorar ler nos comentários. Tem pessoas que gostam de botar outras coisas por baixo aqui, além da cebola, de repente um pouquinho de cenoura ralada e botar o queijo por cima, para no caso das pessoas que são mais resistentes a vegetais, consumir ou até mesmo bater um pedacinho de cenoura na massa do arroz. Pode ser uma opção legal para você também acrescentar mais vegetais à sua alimentação. Me conta aqui embaixo, eu vou adorar ver o seu comentário. Compartilhe o vídeo com quem vai se beneficiar dessa receita, vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu mais quero aqui com o canal. Falando em um ajudar o outro, me ajuda, curte o vídeo, isso é muito importante para mim. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, eu tenho vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder. Agora me dá licença que eu vou provar essa tortinha também. E aí Hummm